A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul anunciou que a quitação da folha de outubro do funcionalismo estadual pode ficar para depois do dia 10 de dezembro. De acordo com a Cefaz, restam cerca de 390 milhões de reais para terminar os pagamentos. Nesta quarta-feira, a Fazenda paga o duodécimo a outros poderes que somam 380 milhões de reais, não havendo sobras para pagar o funcionalismo. Com a entrada de valores do ICMS entre os dias 29 e 30 de novembro, não será possível quitar os salários de quem ganha acima de 10 mil reais e ainda os créditos consignados. De acordo com o cronograma da Fazenda, os salários de outubro devem ser quitados até dia 10 de dezembro, já que não existe previsão de entrada de receitas entre os dias 30 de novembro e 9 de dezembro.